Música Fala galera do Youtube, vamos para o segundo momento aqui no canal Clayton Filsa TV Música Pessoal é o seguinte, está rolando um assunto aí, um assunto bem interessante A respeito de uma descoberta, ou uma descoberta, que ainda não sei De uma cidade teoricamente perdida, é, sabe aonde? Na Amazônia, isso mesmo, Amazônia Eu vou colocar aqui para vocês um artigo do portal Amazônia O nome dessa cidade perdida, né, é Ratanabá Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia que esconde a capital do mundo Segundo o portal Amazônia, matéria assinada por Karina Pinheiro A teoria conta que a cidade futurista existiu há 450 milhões de anos E interligaria o mundo por meio de túneis subterrâneos Aqui o artigo bem interessante, né? A história de Ratanabá na Amazônia brasileira é sobre a existência de uma cidade futurista escondida Que guarda a suposta capital do mundo relacionando as origens da humanidade Tá De acordo com a teoria, lembrando que isso aqui é uma teoria Não é, é uma teoria Existe uma rota de túneis subterrâneos que se estenderiam por toda a América do Sul E se ligariam a cidade futurista supostamente a mais desenvolvida e rica como jamais visto Eita, é o dourado brasileiro, é? Essa capital do mundo teria existido há 450 milhões de anos E hoje estaria enterrada no estado do Mato Grosso Na Amazônia brasileira A teoria especifica que uma das entradas desses túneis estaria escondida dentro do Forte Príncipe da Beira Localizado no município de Costa Marques Aí tá aqui a estrutura geométrica encontrada na floresta onde se localizaria essa cidade, né? Essa Ratanabá Seria um império fundado pela civilização Muril Supostamente a primeira civilização da terra que habitou cerca de 600 milhões de anos Esses povos seriam responsáveis por construírem o caminho de Peabiru Que ligaria a cidade perdida Ela estaria escondida atualmente em três pirâmides na região entre o Amazonas, Pará e Mato Grosso Aí ó, aí tem uma teoria também que existem outras cidades perdidas, né? Como, por exemplo, Paititi Que é a cidade de ouro dos Incas da Amazônia peruana, né? Que parece que essa cidade aqui foi que inspirou o desenho animado Eldorado, né? Parece Aí tem outras aqui, né? Outras cidades também perdidas Acacor Tá aqui a cidade Outro caso de desaparecimento em 1912 Um explorador britânico que montou uma teoria apontada Cidade perdida chamada de Zay Que aí já é após a descoberta da região de Machu Picchu no Peru Aí a teoria de Fawcett aponta uma cidade pré-colombiana na região do Mato Grosso Aí isso aqui é o Forte Principal da Beira Tem aqui uma foto, ó Isso aqui supostamente seria a entrada do Forte No Forte Príncipe da Beira Que fazia interligação entre outras cidades Tá aqui, ó Um estudo publicado pela revista científica NITRI no dia 24 de maio deste ano Descreve mapas de região de Lianos, de Morgos, na Bolívia Que revelam complexas estruturas tridimensionais como pirâmides, monumentos, construídos Olha só aqui, ó Bem interessante, ó Aqui é uma foto da NITRI E isso aqui, gente Tá realmente dando o que falar, né? O que falar E aí? Vocês acham que realmente essa cidade antiga da região da Amazônia Que teoricamente existiu há 450 anos Realmente existiu? Coloquem nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Para fins de curiosidade Se você gostou Dá like! E se inscreva no canal e ative notificações para receber novidades Aqui no canal Cleiton Filza TV Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima Sobe o som Valeu, galera! Fui!